Agora nesse momento eu gostaria de dar oportunidade para os jovens da Igreja de Ufo, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor e a Igreja, amém? Amém. Que Deus. Quantos aqui estão felizes com a graça que Deus tem mandada para a Igreja, levante suas mãos e bata palmas para Jesus. Não precisa ver sua Bíblia, lá em João 4, 23 está escrito, passa a hora, vem, e a hora é agora. Em que os verdadeiros adoradores adoram de coração ao Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Quantos concordam nessa palavra? Fiquem em pé. Amém. Amém. Hoje eu vou pedir a colaboração para os irmãos a pular, a dançar, a gritar. Muita gente fala assim, mas por que nas igrejas pentecostais o pessoal grita, o pessoal pula? É apenas um ensaio para lá no céu a gente festejar a glória de Deus, amém? Amém. O André falando de caixão, eu lembrei, além do meu caixão, o chefinho falou assim para mim esses dias. Os protestantes podem matar a formiga? Matar a formiga. Eu falei, acho que não pode não, mas... Ganai, né? Não sabia se eu falei em japonês. Ele está pensando que não pode. Vamos ser loucos, apaixonados por Cristo. Dependendo do que eles fazem, dependendo do que seja, vamos ser apaixonados por Cristo, amém? Amém. 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 A tua glória vai cantar, por toda terra se volta, cantaremos fora do caminho. A tua glória vai cantar, por toda terra se volta, cantaremos fora do caminho. A tua glória vai cantar, por toda terra se volta, cantaremos fora do caminho. A tua glória vai cantar, por toda terra se volta, cantaremos fora do caminho. A tua glória vai cantar, por toda terra se volta, cantaremos fora do caminho. A tua glória vai cantar, por toda terra se volta, cantaremos fora do caminho. A tua glória vai cantar, por toda terra se volta, cantaremos fora do caminho. A tua glória vai cantar, por toda terra se volta, cantaremos fora do caminho. A tua glória vai cantar, por toda terra se volta, cantaremos fora do caminho. A tua glória vai cantar, por toda terra se volta, cantaremos fora do caminho. A tua glória vai cantar, por toda terra se volta, cantaremos fora do caminho. A tua glória vai cantar, por toda terra se volta, cantaremos fora do caminho. A geração que canta, que te celebra, a tua glória, oh Deus, a tua glória, oh Deus. A geração que canta, a geração que dança, a geração que prega, a geração que apaixona por mim. Vai lá bateria, eu quero ouvir você agora. Vai lá bateria, eu quero ouvir você agora. Vai lá bateria, eu quero ouvir você agora. Amém, amém! Deus abençoe a Deus as fraldas ao seu reino de Deus para a gente para a gente se ligar para a gente se ligar de coração que dança para a gente se ligar de coração que prega para o reino de Deus, amém? Glória a Deus os irmãos podem se assentar glorificando o nome do Senhor de Alonso jovem é assim, meus amados jovem é a energia é a alegria o jovem ele representa o vigor o vigor do homem da mulher Glória a Deus, aleluia agora nesse momento eu gostaria também de estar dando a oportunidade ao nosso jovem Teatro Mabrânio em nome do Senhor Jesus lo largo do Senhor Jesus voce we ja na oh eu no o é Obrigado.